E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, a minha voz está voltando ao normal Né? Enfim galera, cara, esse cara eu tinha dado uma parada e ele produz uns vídeos simplesmente sensacional Eu lembro que o último que ele produziu eu reagi ele aqui Foi a tempestade de neve, de neve não, essa é a tempestade de neve, de gelo Mas foi a tempestade de areia e deu muita view Importante que você deixe o seu like, comente alguma coisa Se quiser tá mais próximo de mim, o Instagram tá aqui na descrição, é só você me seguir lá, beleza? E vamos dar o play, lembrando que a versão original vai ficar aí na descrição Pra você quiser acompanhar o canal O que esse cara faz, mano? É absurdo, velho Ele manja, mano, manja, manja Vamos ver Esperar isso aqui Tem 13 minutos o vídeo Olha lá Olha lá o Lester Detectou Olha lá a tempestade Se eu não me engano da tempestade de areia tem 88 milhões de visualizações O vídeo dele 88 milhões de visualizações Olha lá, ó Congelando O lago Olha lá Olha que louco, mano Ó A temperatura descendo Ó o cara, o cara vai ser congelado Ih, virou Virou picolé Ó Ó Olha lá E virou picolé também Caraca, mano Caraca, mano Os guardinhas Os guardinhas, ó Os guardinhas, os soldados ali, ó Ó O cara, ele faz quase um filme, mano Com o negócio Viu a fogo ainda Ó o trem Ó Ó Aí, mano É Eu acho que é hora que nós nos deixamos Então estamos em um rush, ok? Você tem que ser me loucura Ah, dê-me um descanso! Alguém, por favor! Olha lá, ligou pro Franklin. Olha o dinheiro! E o Michael? Vai ligar pro Michael? Ô, o Michael! Ô, o Trevor! Nossa, olha ali o carro, velho! Ô, o Trevor! Nossa! O Trevor fica lá pra cima, lá onde começou a tempestade. Olha lá, ligou pro Trevor. Olha o barulho de mosca. Ih, caramba, ele tá indo pra base militar. Os caras tão indo pra base militar. Deve ser algum... Bunker, né? A 3 tá esperando um... Tá lá. Essa é uma surpresa que eu gosto. O que você precisa pra entrar em uma agente governante? É verdade, um agente governante. Sim, sim, legal, tudo bem. Olha isso, mano. Olha lá... Nossa, mano, muito louco, velho. E o Trevão? Será que o Trevão vai viver? Eu sei lá... Não sei. Não sei. Minha. Mas sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu sei. E aí tá Nossa, tá congelando tudo, velho Caramba, o trevão, ó, indo, indo pro saco, ó Ih, a perna congelou Oh Eita, explodiu o tanque de o... Posto Parou o trem Tem uma série que os caras tão dentro de um trem E lá fora tá tipo um frio do caramba Tão tão sobreviventes Eu esqueci o nome, velho Qualquer um que sai Pum, congela Na hora Ah lá, chegando em Los Santos A casa do Franklin E aí o Trevor, como aconteceu com ele? A casa do Franklin E aí E aí a nossa e o chopp velho que que ele fez com o tchop e a lá ó chegando o caraca moleque eu gelou o prédio todo mano a lá ó ó o frio o sol mês em congelando e o caraca tá congelando o prédio todo velho olha isso a mulher da era virou picolé corre mulher e aí e olha isso mano o louco né parece um filme né eu quero ver o que aconteceu com o trevor ó tu você tá correndo um poste de vim assim nas suas costas ai Vai lá. Casa do Michael. Casa do Michael. Vai lá. E no lugar do Michael. Você viu o que ele fez? O fogo aqueceu ele. Olha lá, vida louca, irmão Passou a tempestade Vida que segue, olha lá Franklin também Ah, o Chop ali, ó Agora que eu vi Olha isso, mano Que louco Como ficou, viu? Olha isso, que louco, mano Caraca, moleque, ficou muito louco, mano O iate Olha lá, o Michael tá na base, ó Isso não é divertido Ô, Lamar? Aonde, Lamar? A tempestade tá vindo pra ele Ah, nos vídeos desse cara aqui É absurdo, velho Na moral Olha isso aqui, velho Olha isso, Los Santos Caraca, ficou muito top o vídeo, velho Muito top Parabéns, velho Gostaram? Deixa o seu like Compartilha Vídeo top O cara manja demais E é isso Se gostou Se não gostei É nóis Tamo junto Valeu Fui E é isso E é isso